Frevo, 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 nome masculino 1. Brasil, dança tradicional pernambucana, rítmica e de andamento rápido, dançada frequentemente nas ruas no carnaval, e na qual os dançarinos, passistas, executam uma coreografia individual com uma sombrinha aberta 2. Brasil, folia 3. Brasil, desordem, barulho, derivação regressiva de ferver, ferver, verbo intransitivo 1. Entrar ou estar em ebulição 2. Movimentar-se como um líquido em ebulição, borbulhar 3, escaldar, queimar 4, figurado sentir grande calor 5, figurado sentir grande inquietação, agitar-se 6, figurado sentir vivamente uma paixão 7, figurado existir em grande número, fervilhar 8, fermentar o mosto no balseiro, na cuba ou no lagar, verbo transitivo, cozer num líquido em ebulição, ferver em pouca água, exaltar-se por pouca coisa, Irritar-se com facilidade do latim ferver e idem, como usar o verbo ferver e bulir, fervilhar a água já está a ferver, ferver de desesperar-se ele ferve de impaciência, irritação, ferver em irritar-se, agastar-se ela é pessoa de ferver em pouca água, ferver por ansiar ele ferve por ir passear, sinônimos aferventar, aferventar verbo transitivo 1, fazer ferver 2, subeter a rápida fervura, cozer imperfeitamente 3, figurado estimular, afervorar de a mais fervente mais ar, Obrigado por assistir!